Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai estar arrancando aqui uns bambus para estar cercando o laguinho. Cercar o laguinho porque os coelhos estão comendo a grama e estão comendo os golfos dentro do laguinho, o aguapé. Aí vão arrancar aqui e vão cercar. E é isso aí, acompanha o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar nós aí. Beleza? Vixi, já cai na minha cabeça. Mais? Corta logo esse trem, velho, essa pontinha para não descer para a estrada. Errou! Ao contrário, é? Não, bateu ali e rodou. 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 Não, bateu ali e rodou, dá para a estrada. Não, bateu ali e rodou. DaNS. Tchau. 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 E aí, corta o tamanho agora né, mais ou menos, enganchado, escuro aqui que vai descer. Fala galera, é o seguinte, chegando em casa, o Thiago já cavou aqui os buracos para estar fazendo um cercado aqui no lago. Ó, vamos cercar ele aqui galera, e vamos ver como vai ficar. Acompanha aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo nosso aí do lago, pescaria, pesca de peneirão. Acompanha nosso canal aí, olha o tamanho do cascudo que está ali galera. Ele está limpando a lona, olha só. Ó, foi embora. Caraca, galera, vamos começar a colocar aqui os bambus, os buracos. Vamos ver como é que vai ficar aí. Já cortamos aqui certinho já. E vamos ver aí. Beleza? Acompanha nós. Galera, é o seguinte, vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente já fez o começo aqui, ó. E aqui eu vou colocar uma tela para não entrar folha para o lado de cá. Vai bater aí, rapaz. Estou conversando aqui com os inscritos. É, foi mal aí, galera. É, eu vou colocar uma telinha aqui, galera, para não entrar folha. Daquela dali mesmo, ó. Está ali, naquele pé de laranja ali, ó. Os coelhos estavam comendo aqui, eu tive que cercar. Ih, rapaz, o coelho estava comendo até o negócio agora. Até a tela. Olha. Não é coelho, não. É uma traça. E é isso aí, galera, ó. Cortando aqui. Encaixar aqui. E assim vai. Galera, é o seguinte. Estamos quase terminando aqui, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Aparecendo um curral, por enquanto. Olha aí, ó. Aqui vai ser a entradinha. Depois daqui vem para cá. E fecha aqui no canto aqui do muro. Vai ficar top. Pelo menos folha não vai cair dentro. Porque eu vou botar para colocar a telinha embaixo. Vai cair de cima. Mas a maioria das folhas vem do chão. O vento joga para dentro. Aqui, que está aqui. Galera, é o seguinte. Colocamos já aqui, ó. Os bambus. Portãozinho aqui, ó. A entrada. Ó. E agora vamos colocar a tela. Até o terceiro bambu aqui, ó. Para não entrar folha e nem os coelhos entrarem aqui dentro. Vai ficar top, hein. A tela está aqui já, ó. Beleza, galera? Vamos começar aqui. Vai acompanhando nós aí. Galera, vamos aprender com lacre. Eu uso isso aqui para tudo. Fazer peneirão. Esse aqui eu gosto de usar, tá? Bem útil. Galera, terminamos de colocar a telinha. Ó. Agora vamos dar uma rastelada aqui dentro. Vamos limpar. Para estar encerrando. Rapaz, deu trabalho, tá? A gente machucado, mas a gente conseguiu fazer ainda. Olha, ó. Os coelhos não vão passar. Não vai cair folha que o vento vai jogar. Só de cima do pé de manga. Mas ficou filé. Está ficando filé. Bom, eu gostei. Vamos rastelar aqui, galera. Limpar. Tirar essas pedras aqui. Vai ficar top. Vamos lá. Vamos lá. Galera, é isso aí, ó. Por hoje é só. Só falta limpar por fora agora os bambus. É... Pai, a gente tá cansado, hein? Coisinha simples, mas cansa. Limpamos aqui, deu uma raspelada. Cercado, tudo certinho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra ajudar o canal, se inscreva e ativa o sininho. Beleza? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Fica com a imagem aí, ó. Fica com a imagem aí. Fica com a imagem aí. Tchau, tchau.